Ladies and Shalomans, ou Shaleleleis, acionaram, rapaziada. Hoje, mano, começando mais um vídeozão pra vocês, aqui, mano, no canal do Lada Hort, rapaziada. Olha isso aqui, mano. Se liga no tamanho do barco de controle remoto que eu comprei. Tá chapulhão? Rapaziada, de verdade mesmo. Eu comprei esse barquinho junto com o carrinho de controle remoto a gasolina também, rapaziada. Só que o carrinho de controle remoto, por ele ser a gasolina, não deu muito bom, porque ele ficava morrendo. Esse aqui, rapaziada, é elétrico, mano. Ou seja, não vai dar nenhum problema. Se liga só nisso aqui, rapaziada. Movi da pilha? Esse, mano, de verdade mesmo, é o melhor. Mas não existe o outro. Eu acho que não existe, né? Só se for uma gasolina muito potente. Mano, é o melhor carrinho. É o melhor jet ski aquático do mundo. É um jet ski? É um barco. É um barco. Nossa, é uma lancha, é um jet, é um barco. Mano, olha isso aqui, Dani. Olha o tamanho de pesa. Parece o tênis da Dani. Não! Eu vou pegar o Rubi a cara. Oh, parece o pé do Renato ser mancada. É uma lancha? Lancha aquática? Caramba! Não, lancha terrestre. Nossa, não é? Ô, Coronado, eu te dei uma chance. Ô, Bruno, vem o Bruno lá. Vai, 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 sai, sai. Eu tô sem freio ultimamente, quer? Quer? Ah, isso aí, olha isso. O Coronado tá fazendo um novo teste de novo pra você encontrar pra lá. Rapaziada, então, mano, se liga no tamanho da lanchona, rapaziada. Nossa, mano, eu tô muito querendo andar com ela, tá ligado? Estamos aqui, então, com a lancha. Não! Mano, olha isso aqui. Ah, meu Deus, que lindo! Mano, de verdade. Fui, velho, velho. Mano, é muito... Caralho, velho. Olha, eu vou falar as especificações dela pra vocês. Tia, turbo? Vai até 60 km por hora. Ah, vai. Quanto? Juro. 60 km por hora. É muito rápido. Tipo, se eu pegar o jet, um trix. Você teve um trix, Tia. Você vendeu. Qual que é a velocidade de um trix? No top speed, 74 e 80 no máximo. Mano, de verdade, se esse aqui sair num racha com um jet, esse ganha. Porque eu acho que a aceleração imediata do trix não sai rápido. Será? Eu quero fazer um racha, mano. Ô, ô, Boca, vem ver. Ô... É o Tão? Você que gosta de carrinho... Vamos arrachar aqui nesse barco. Aí você acelera lá no lago, velho. Tá vendo? Mano, de verdade, velho. É gigantesco. E eu não sei nem como liga, então vou tentar ligar agora. Meu Deus do céu. Primeiro vou ligar. Mas põe as velhas pra fora. Põe pra cá, põe pra galera. É, então. Mano, vamos ligar ele. Vou colocar na piscina primeiro, rapaziada. Aí o grande vídeo vai ser testando a velocidade dele no lago. É mesmo. Coloquei. Só tem queimar. Quebrou. Pensei que tinha quebrado. Segura aí daqui. Eu também. Segura esse aqui também, Boquinha. Não sei. Deve estar vindo com bateria, japonês. Vem com bateria, né, japonês? Nossa senhora. Olha lá. Já tem barulho, hein? O japonês não entrega bateria. Não tem garantia. Não tem garantia. De garantia, o japonês falou que caiu no chão. Não tem garantia. Não tem garantia. Não tem garantia. Abriu, acabou garantia. Mano, tomara que dê certo. Aí, ó. Nossa. Meu Deus do céu. É agora, rapaziada. Se liga na potência desse bagulho aqui, ó. Tá abrindo. Um jazê. Um jazê. Mano. Na hora... Ó. Ó. Eu acelero, Viado. Ó. Viado, é muito forte, Viado. Parece que virou sem acelerar. Se liga, ó. Por que você não amarra uma borracha aqui pra ele não quebrar ali? Não, não, não. Ah, sai embora, Viado. Rapaziada, eu não vou colocar na água agora. Vamos ver se vai flutuar. Vai que... Não, vai saber se não tem garantia. Quem andou, andou. Quem não andou. Não anda mais. É agora. Ai meu Deus. Estourou. Está andando. Nossa. Dá uma pega. Vai quebrar, menino. Mano, é muito rápido. Parece que ele não anda devagar. Espera aí. Eita. Meu Deus. Ai, 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 ai. Caraca. Não vai durar 5 minutos. Não, vai durar sim. Rapaziada do céu. Se liga. Vai arrampar. Ai. Ai. Nossa. Você não viu. Muito rápido. Vai lá e vem reta aqui, ó. Cuida com a cara. Vai arrancar ele se fora. Ai. Ai, meu Deus do céu. Não é carrimate-bate não, caralho. Quebrou. 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 Ih, quebrou mesmo. Nem tirei a thumb do vídeo ainda. Que que eu falei, que que eu falei, que que eu falei. É melhor ter a barra da borrachinha mesmo. Barra da borrachinha. Vai, acelera. Vai, vai. Vai. Ai, 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 vai. Mano, o palcunho é muito rápido, velho. Meu Deus. Eu acho melhor você testar esse palcunho no lago, viado. É, eu nem encerro o vídeo, velho. Mano, vou testar lá, Léo. Não, viado. Eu quero ver um bagunho. Eu gostei do que o bato fez. Segura aí, alto, de novo. Segura aí. Arrancadão. Nossa, o arrancadão, velho. Meu Deus. Meu Deus. Mano, que... Quanto tempo que deu de vídeo? Seis minutos, mais dois minutos quebra. Mais dois minutos quebra. Vai, Léo. Um, três. Dois. Cinco. Nossa, meu Deus. Ele é muito rápido, rapaziada. Você é louco. Ô, Léo. Eu acho que tem que fazer uma rampa agora. Uma rampa? É. Já pensou? Meu Deus. Direito de novo, Elton. Vamos fazer uma rampa aqui, ó. Vamos lá. Vamos. Aí ele pula ali, ó. É mesmo, né? Vai. Meu Deus. Mano, ele é muito rápido, velho. Ele virou um minuto de vida útil desse brinquedo. Vamos olhar essa caixa agora? Ó, ó. Eu vou... Vou rampar aí. Ó o vídeo. Caramba. Mano, olha o que nós vai fazer. De verdade. Vai dar uma merda, ó. Rasga o fundo, Elton. Rasga o fundo que nós vai fazer uma mega rampa. Pra cá, ó. Pra cá. Não, desse jeito não é o que ele fez, mano. Não, aqui ó. Se ele fizer assim, ele vai abrir. Aí, 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 aí. Nossa, perfeita. Aí, ó. Vai na boca do Elton. Vai, vai. Ah, meu Deus. Esse é o momento. Esse é o momento. Eu acho que ele vai dar no meio da parede. Acertar no nariz do Marco, o brinquedo vai quebrar, hein? Aí vai dar bico com bico. Isso aí. Vai dar bom, né? Vai. Ó, Nelson, você... Léo, olha só, Léo. Calma um pouquinho. Estuda a plataforma. Se você errar a rampa, vai quebrar o bico. Vai quebrar a parede. Um, dois, dois, dois. Uau! Uau! Meu Deus do céu, viado. Mano, você é o Paquinho cair ali. Ó, você tem que ir, rapaz, soltar. É verdade, mano. Vamos de novo. Olha esses caras, mano. Eu fico imaginando, tipo assim, se eu tenho um brinquedo desse e eu empresto pro Léo. Eu fico imaginando, gente. Vocês imaginam isso aí também? Tipo assim, se eu tenho um brinquedo assim e eu empresto pro Léo, mano, eu nem durmo. Léo bagaia tudo. Eu nem durmo. Vai, agora vai, hein. Eu já tenho que estar aqui, ó. Vai, vai, vai. Ai, ai! Deixa eu deitar daqui, ó. De dentro da água. Tira o controle da mão do Léo, alguém, pelo amor de Deus. Tá fora que eu vou brincar com o brinquedo. Mano, ó, eu vou segurar aqui, ó. Quem andou, andou. Ele não está precisando andar? Ele parou? É só resetar. É só comprar oto, isso sim. Rapaziada, até mostrou. Problema de burritos. Meia hora... Era pra tá... Não, cinco minutos. Deu pra ser uma batera. Soltou a batera. Ela pode molhar assim mesmo? Técnico! Era pra ter água aqui dentro? Não. Era pra ter tudo isso aqui de água? É porque... Não, mas entra mesmo. É barquinho ou é submarino? Hã... Técnico! Hã... Não sei... Hã... Hã... A outra ficou processando a ideia. Hã... Entortou... Ah não, não. Nossa, entortou... Hã... 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 brinquedo aquático, ferramenta, ferramenta, eu acho que a gente forçou, ah não tem um analisinho, pera aí, é rapaziada o brinquedo é indestrutível, é que você não viu mais dois minutos ligado, tem que fazer o vídeo agora desafio impossível com ele, aí quebra, aí quebra, no meio, rapaziada do céu, chegou peças, ferrote, martelo, chegou equipamento, alicate, nada nada essa chavinha aí, pequenita, frouxíssimo, rapaziada a gente vai fazer os ajustes técnicos e já a gente volta, rapaziada eu acho que deu certo, deixa eu ver, ah moleque, mano, a gente desentortou a hélice que não estava dando para virar, apertou esse aqui que já tinha escapado e a bateria soltou lá dentro, depois a gente vai fazer um ajuste técnico só na ponta que deu uma batidinha, mano, dá só uma massa, mano, ele é muito forte, mano, é muito forte, você é mancada, ele vai dar para o Paulo que é mais fácil, quer brincar um pouquinho, claro, é um vídeo exclusivo, tem que pagar o brinquedo, né, brincadeira, mano, mas eu acho que é melhor vocês virem lá no lago, mano, eu também acho, porque aqui, mano, não dá para brincar, eu queria ver se ele funciona, e ele funciona mesmo, vai, oi, rampar, ou ela, vai, vai devagar, eu vou rampar devagar então, ela, vai reto, vai, mano, pega essa cena, por um lado do céu chama de tabela bateu lá e já quebrou de novo ali nossa, agora quebrou a hélice quebrou mesmo, foi pra trás ai meu Deus do céu é só você se despertar e soltar ai meu Deus do céu, mas deu certo hein mas se ele pular certinho desliguei 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 vou aumentar de novo bom rapaziada, arrumamos aqui e gente, eu não vou sossegar até pular esse negócio aqui, eu vou ficar bem na frente e eu vou acelerar e agora hein e agora hein duvido, quero sua linguiça em 3 rapaziada, estão preparados pra isso? em 3 2 ai que pau no cu me molhou todo vai para de acelerar 1,2,3 e e enganei você e 3 e 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 o funcionário desempregado triste comendo batata doce o bruno o bruno é o bruno e e e Mas hoje, né? Vai, vai. Vai, só que lá no lago. Ah, tá. Rapaziada, mano, eu vou deixar esse vídeo por aqui, então. Porque a gente vai consertar, mas eu não vou colocar ele mais na piscina. Vamos descer lá pro lago, Ti? Idiota, caixa. Vamos ter que colocar cola 20 minutinhos pra secar e nós já descemos. E nós já descemos lá no lago. Rapaziada, mano, eu vou arrumar ele. Vou descer no lago, vou deixar os moleques andar pra eles realmente verem a força do bagulho. É muito forte. E lá no lago, rapaziada, se liga. É gigantesco, mano. Gigantesco. Tipo, mano, dá pra pegar a velocidade real dele de quanto ele acelera e tudo mais. Aqui na piscina é muito pequenininho. Mano, bati pra caramba o barquinho. Mas é isso, mano. Gostei, ele é rápido, ele é muito forte. E eu curti o brinquedo, mano. Se você curtiu também, deixa o like. Fica esperando o próximo vídeo que vai ser ali no lago. Vou deixar todo mundo andar. E é isso, mano. Vou deixar o vídeo aqui. Se você gostou, vai gostar. Falou. Ui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.